Estamos no primeiro mês do ano, época que muitos estudantes ainda estão de férias Mas para quem é estudante da rede particular de ensino, a folga já acabou Com isso, a preocupação dos pais com a compra do material escolar que inclui a mochila Item indispensável Mas será que os pais estão satisfeitos com o preço oferecido pelas lojas e papelarias da cidade? Andei procurando bastante já, bastante altos os preços Porque são três crianças, aí tem que comprar para tudinho Está muito caro, comprar caro aí não dá certo não Nesta loja, há uma variedade delas, de todos os tamanhos, cores e modelos O preço varia entre 18 e 85 reais Mesmo com valor acessível, o lojista ressalta que ainda está pouca a procura pelo acessório Realmente ainda não está boa a procura A gente espera aí agora com a segunda etapa da volta às aulas da escola da rede pública Para dar uma aquecida melhor Os pais procuram preço e qualidade Mas o que chama a atenção da garotada são os desenhos de personagens infantis estampados nas mochilas E são variados Homem-aranha, Barbie, Patati-Patatar, Bem-10, Galinha-Pintadinha João Pedro já escolheu a dele Pica-pau Você gosta muito de assistir o pica-pau? Sim